Já é comum no município de Bragança se ver animais andando soltos pelas vias públicas, mas isto é proibido, podendo o responsável sofrer algumas punições. A determinação está no Código de Postura do Município, reforçado por uma lei complementar de número 004, barra 2015. Segundo a lei, os animais não acompanhados encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos serão recolhidos ao Centro de Zoonoses Municipal, podendo o animal ser colocado à venda caso o responsável não venha retirá-lo, nos termos de regulamentação específico do órgão competente. Pelo menos a lei existe, mas por que não há fiscalização? Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, há um projeto a ser colocado em prática nos próximos dias, é o que afirma Lauro Cordeiro, que está à frente da pasta. A SEMA está desenvolvendo já há umas duas semanas a preocupação de que os animais estão soltos, a gente já está, nossos fiscais estão em atividades, fazendo a fiscalização desses animais, para que eles soltos não venham a causar problemas no trânsito, com as situações do lixo, e até mesmo suas fedes que estão jogadas, que tem milhares de bactérias que podem causar um problema de saúde pública. A lei não especifica o tipo de animal, também serve para cães, gatos ou qualquer outro que seja criado pelo homem. Quando de fato a lei for cumprida, o animal após ser recolhido, conforme o artigo 52, só será retirado do depósito por quem de direito, mediante pagamento da multa e da taxa de manutenção, no prazo estabelecido em regulamento. Nos últimos anos, o número de cavalos nas vias públicas de Bragança aumentou. O que favorece isso são os eventos alusivos ao uso desses animais. Diante disso, o que precisa ser feito são trabalhos de orientação aos donos dos animais sobre os riscos que a sociedade pode correr com eles soltos. A CEMUSB, pasta que comanda o centro de zoonoses no município, afirma que está articulando junto a outros órgãos trabalhos de controle a esses animais. Bem, nós temos um departamento na Secretaria de Saúde do município, que é o departamento de zoonoses, e conforme o artigo já verificado sobre essa questão, nós vamos fazer uma parceria. Essa parceria é com a Depará, a IMATÉ, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para poder identificar onde estão esses animais, apreendê-los, se for o caso, identificar se há algum proprietário, caso não seja, a gente vai estar identificando uma entidade que possa acolher esses animais.